Oh, Pedro, 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 meu amor, Pedro, cumpriu o carro pra dar de presente pra você, Pedro, e você me abandonou, Pedro! Pedro, calma, mulher! É pro Pedro, calma, mulher! Sai de cima, porra, não sei se tem direito de ganhar carro, vem! Pedro, cumpri esse carro pra você, Pedro, pra gente dar uma voltinha. Vem aqui, meu amor, vem! Olha aí! Pedro! Olha aí! Calma, mulher! É pro Pedro, mulher, esse carro! Pedro, pra você, Pedro, esse carro, que lindo, pra gente dar uma voltinha. Calma, mulher, calma! Desce! Calma! Rapariga, quenga! É pro Pedro, mulher! É pro Pedro, mulher! Você tá sempre chamando macho, macho! Pedro, Pedro, vem cá, Pedro! Vamos dar uma voltinha aqui no meu carro novo, Pedro, é meu, viu? Desce aí! É meu esse carro! Desce aí, quenga, ganha! Desce, quenga! Essa rapariga, sem vergonha! Mulher, é pro Pedro, mulher! Vai, que lá sai pra lá! Vai! Vai! Múi nhẹ! Múi nhẹ!